E aí que não conhece duas frutas típicas aqui da minha região é o cacau e o cupuaçu. Tivemos uma olhada com o cupuaçu primeiro aqui. Isso aqui é um pé de cupuaçu, né? E vamos ver aqui a fruta. Cupuaçu, essa fruta aqui ela tá quase boa já, mas ainda tá, olha tem bastante. Mas esse pé de cupuaçu é novo, né? Aqui chegam árvores que chegam a mais de 15 metros de altura aqui nessa região aqui. Você vê que tem bastante cupuaçu, olha lá. Olha pra frente, ó, tem bastante. Tem, ó, cupuaçu. Olha só, tanto aí, ó. E abaixo, você vê que aqui às vezes quando ele reclamadura ele cai. Ele quebra e cai no chão. E esse aqui é o pé de cacau, né? Uma fruta que dá até na raiz, né? Pra gente aqui nessa região da gente, ela tá demais e tá cheia até na raiz. Olha como é que tá aqui de cacauzinho aqui, ó. Tem bastante. Eu vou mostrar mais os pés ali pra vocês de cacau. Ó, bastante pé de banana. Esse aqui é um quintal, o quintal da minha tia aqui. Pé de abacaxi vocês têm, ó. Tanto pé de abacaxi, gente. Olha o quintal de abacaxi aqui, ó. Tá bonito. Pé de abacaxi, ó. Mas eu vou mostrar os pés de cacau pra vocês. Depois a gente vai molhar aqui os pés de abacaxi. Tanto pé de abacaxi. Isso é só pé de abacaxi. Muito abacaxi mesmo. Até na raiz, olha só. Se for olhar pra baixo aqui, ó. No chão já, você vai ver que tem um cacau. Olha aqui, ó. Então, gente. Você que acompanha meu canal. Eu não acompanho nada. Não digo que eu acompanho aqui. Mas que divide esses momentos da vida, assim, comigo, com o Ricardo Rodrigues. Eu fico muito feliz. Porque são arquivos que eu deixo registrado pro resto da minha vida aqui. Sei que vai ficar um bom tempo. Vou dividir com meus amigos, famílias. E... Ó, esse pé de cacau aqui, ó. Gente, você vê que tá no chão praticamente o cacau, né? Olha só. Que dá muito nessa região aqui. Olha só o tanto de cacafruta pequena. Cacau gigante. Esse aqui já tô no ponto de... De comer já, né? Esse cacau gostoso. Só que ele é muito maduro. Na verdade, eu não gosto dele muito maduro. Porque ele... Ele é uma fruta que é muito madura. Ela... Vamos ver um pouquinho aqui. Ela fica só com os caroços já praticamente secos. Sem aquela... Sem a massa aqui, ó. Aquela massa do... Ó, isso aqui tudo é pé de cacau, gente. Aqui tá o do meu tio aqui. Minha tia Joana e o tio Mateiro. Santa Joana. Tá bonito aqui o quintal deles aqui. Graças a Deus. Muita fartura de cacau. Muita fruta aqui, gente. Fruta. É isso aí. Eu vou quebrar esse cacau pra gente ver como é que ele tá ele aqui. Olha só. Olha só. Ele já tá praticamente sem aquela... Vai parecendo mais o garoto. Aqui nessa região, pessoal, só usa meio pra vocês assim. Tipo... Mas é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.